Apreendeu cerca de 25 tabletes de crack em posto de caudas. Um detalhe, as drogas tinham selo com uma foto do tio Patinhas. Põe no ar. A apreensão aconteceu dentro de um ônibus que seguia de Ribeirão Preto para o interior de Minas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, durante os trabalhos foi feita a abordagem do coletivo. Tendo dois dos passageiros levantados suspeitas, eles ficaram apreensivos com a presença da polícia. Essa que é a sua bolsa? Essa não. É? É. Os suspeitos foram retirados do coletivo e ao revistar a mochila e a mala de um deles, foram localizados os 25 tabletes de crack. O que chamou a atenção da polícia é que nas drogas estavam fotos do personagem infantil tio Patinhas. Estamos fazendo aqui hoje, no Marco Divisório, o lançamento da Operação Narcominas. Essa operação foi estabelecida para acontecer a nível estadual em todos os municípios de Minas Gerais. E o objetivo principal é o combate ao tráfico de drogas nas rodovias mineiras. Os detidos e as drogas foram levados para a delegacia. E aí, Rafael, olha a mala cheia. Eu pensei que era geleia. Eu gosto de geleia. Eu só penso em comer uma coisa gostosa. Eu penso que é geleia.